Bahia! 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 E compartilha esse vídeo pra gente propagar ainda mais o nome do nosso canal E consequentemente o nome do esporte, Clube Bahia E bora pro vídeo! Primeira informação do IFUS até de hoje em relação ao atleta Vinícius, atacante aí do Náutico Ele que tem 28 anos, fazendo uma Série B muito louvável pelo clube Fez um bom campeonato pernambucano também Vem se destacando positivamente pela equipe pernambucana Ele que, ao que tudo indica, firmou o contrato aí com o tricolor de aço Pra próxima temporada de 2022 Um contrato de 3 anos com 150 mil reais mensais Já com as luvas impostas nesse salário Ele que tudo indica aí vai terminar a temporada do Náutico E deve incorporar aí o plantel principal do Bahia na próxima temporada E tomara que venha pra agregar Mesmo que não tenha me interessado muito pelo atleta E não tenha curtido muito a contratação Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre o atleta O que você acha dessa contratação E suas expectativas com essa possível negociação Que deve se confirmar nos próximos dias Informação veiculada pela linha 45 Veículo de muita credibilidade E com profissionais de excelente coerência E muito acreditados pela imprensa nordestina E ontem o tricolor se sagrou triunfante do Havaí Partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Asperantes Aí nesse quadrangular final Pela terceira rodada do clube E está em segundo colocado nessa competição Nesse grupo Atrás apenas do Fortaleza com 9 pontos E aí o que tudo indica aí Ganhou a moral aí depois dessa partida Pra poder classificar pra semifinais E quem sabe galgar algo a mais Nessa competição né Esperamos que a gente possa aí conquistar nossos objetivos E desfrutar de alguns talentos que possam vir A ser a realidade do Bahia nos próximos anos E além disso Os gols foram marcados pelo Marcelo Rian E pelo Jefferson Douglas Confiram aí pra vocês ficarem informados Faltou força Para o Centriel Vai fazer o lançamento Buscando ali o Marcelo A bola é boa Invadiu o camisa número 9 Fez o corte e bateu Alegria 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 GOL Chegada do Bahia Felipe Com ela dominada Tocou mais atrás Olha o Douglas A bola foi fraquinha Sobrou Quem sabe pode ser o segundo Bateu Alegria 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 GOOOOOOOL E bom, esses foram os gols da partida Desejamos boa sorte aos Tricolores de Aço Para a próxima partida contra o próprio Havaí Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes E caso você quiser acompanhar Com a narração clubista O canal do João Bahia está na descrição desse vídeo Para você poder acompanhar e ficar na resenha Lá nos comentários Que está fazendo transmissões muito bacanas E muito engraçadas também Com comentários bem legais Espero que você goste e acompanhe o conteúdo do cara Que é muito legal e de competência absurda Bom, não fugindo muito do assunto Mas já falando de negociações O atleta Eugênio Isnaldo Que estava na União Lacaleira Jogou e foi campeão da Sul-Americana Pelo Defensa e Justiça Ele que agora está sem contrato Tem o mesmo empresário do técnico Diego Dabou E do Esquadrão de Aço Foi ventilado nas últimas horas Aqui no Esquadrão de Aço O Rafael Seixas postou em seu Instagram Em primeira mão A notícia que o Bahia estaria muito próximo De acertar com o atleta Atleta de 28 anos 1,80m Ponta esquerda Deve vir a ser o reforço do Esquadrão de Aço E o Barbaço acabou de postar no seu Twitter Um cara que tem muita coerência Muita credibilidade Acabou aí confirmando essa informação Junto ao Rafael Seixas A apuração feita é por eles E aí os créditos dados aqui Pela Zona Tricolor Esperamos que Caso eventualmente Oficialmente Se confirme a negociação O atleta deve vir para agregar E tomara que venha aí Para render bons frutos aqui No Esporte Clube Bahia Estamos precisando Para a gente sair desse momento ruim E dessa péssima fase Para reencontrar aí Os caminhos dos três pontos E os caminhos do triunfo Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido E sobretudo Ficado muito bem informado Aqui no nosso canal Deixe seu like Não se esqueça Se inscreva Ative as notificações Participe do sorteio Compartilhe esse vídeo Para a gente propagar ainda mais O nome do nosso canal E para a gente poder estar junto Nessa caminhada aí De mídia independente Que é realmente muito Muito gratificante Estar junto com você Torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia Um forte abraço E até a próxima Bahia! Bahia! Bahia!